Campanha do agasalho. Aqui em São Paulo, como também em alguns estados do sul do país, no inverno as pessoas que não têm condições financeiras sofrem muito. E nós já há mais de 10 anos nos comprometemos com todas as campanhas do agasalho, recolhendo roupa para aqueles que precisam. Nós contamos com você, a sua ajuda. Não é roupa velha, é roupa decente. Nós não queremos apenas agasalhar do frio, nós queremos também agasalhar a autoestima daquele que vai vestir a sua roupinha.